O Jefferson assumiu a responsabilidade assim que a pequena Edna, a única filha dele, nasceu. Separado da mulher, ele não abriu mão de incorporar o papel de pai e de mãe ao mesmo tempo. Graças a Deus sempre tive minhas duas mães, que tiveram passado por isso, já tinham experiência e tal, que foi com a qual foi me dando suporte para me superar essas dificuldades. É uma responsabilidade muito prazerosa ter uma menina dessa... não tem nem como explicar a sensação. Foi para homenagear pessoas como o Jefferson que foi criado o Dia do Homem. No Brasil, a data é comemorada em 15 de julho. Se no passado era impensável ver homens se revezando em atividades profissionais e domésticas, hoje essa realidade é mais comum do que se imagina. O machismo que predomina na maioria das sociedades, ainda predomina, a atitude machista, uma sociedade construída para o homem se realizar, ele colocava a mulher como uma posição secundária, como alguém coadjuvante desse papel, principalmente a esposa, principalmente a mãe. E hoje, por conta também da necessidade econômica, nós observamos homens e mulheres, às vezes trocando esses papéis que tradicionalmente eram vedados a uns e permitidos só a outros, a gente vê uma inversão desses valores, muitas vezes por questões econômicas. O fotógrafo faz questão de acompanhar a rotina da filha e de ser presente na criação dela. Um homem que se tivesse que fazer tudo de novo, não pensaria duas vezes. Uma relação que é sem dúvida exemplo de amor incondicional. Cara, é um amor que não tem nem como explicar, cara. Sei que, pela sua habilidade, esse amor é uma coisa muito boa, né? De acordo com este psicólogo, a sociedade segue em constante transformação e a cabeça do homem também. Realizar tarefas que competiam unicamente às mulheres já não é nem mais um bicho de sete cabeças. Um novo homem e uma nova mulher estão surgindo. Na verdade, os que fazem isso, os que vivem essa realidade na prática, ainda são figuras observáveis. Vai chegar um dia que isso vai ser tão comum que não vai chamar a atenção. Tomara que seja logo.